Balancinho sobe, sobe balancinho Bate-se lá no céu, que eu vivo tão só, vivo tão sozinho Balancinho sobe, por favor, falecerá nosso senhor Eu estou esperando a promessa que fiz de um amor És mensageiro, meu balão, e toda minha ansiedade O porta-voz de um coração, que espera ter felicidade Sobe, defesa, meu balão, sobe que eu vivo a esperar Uma notícia que venha o meu coração alegrar Uma notícia que venha o meu coração Uma notícia que venha o meu coração Balancinho sobe, sobe balancinho Bate-se lá no céu, que eu vivo tão só, vivo tão sozinho Balancinho sobe, por favor, falecerá nosso senhor Eu estou esperando a promessa que fiz de um amor Bate-se lá no céu, que eu vivo tão sozinho Bate-se lá no céu, que eu vivo tão sozinho Bate-se lá no céu, que eu vivo tão sozinho Bate-se lá no céu, que eu vivo tão sozinho